Santo do dia 25 de setembro Santa Aurélia e Santa Neomísia Santa Aurélia e Santa Neomísia eram irmãs. Desde muito jovens as duas costumavam fazer caridade para os pobres e doentes que moravam nas ruas. A fama de santidade das duas irmãs cristãs desfundiu-se entre a população local. Diz a tradição que certa vez Aurélia salvou os fiéis da paróquia quando avisou o padre que o teto da igreja onde a missa era celebrada ia cair. A Aurélia e a irmã adoeceram e morreram no mesmo dia 25 de setembro de um ano não registrado. Santa Aurélia e Santa Neomísia rogai por nós. Amém.